Olá, eu sou a Zabel Moratti e este é o meu canal de dança flamenca. Vamos bailar? Estou construindo um baile por colombiana. Vou fazer esse vídeo aqui sem música, tá? Vou pegar um pedacinho na última aula e vou aumentar um pouco. Vamos lá? Eu parei aqui, eu acho, né? E eu... Um, dois, três, quatro. Então, faz isso, ó. Aí que eu estou com a fêmea aqui, eu estou comendo de... Assim, ó. Passa pela frente, vem aqui por cima e fecha. Então, ó. Um, dois, três e fecha. Cinco, seis, sete, oito. De novo. Um, dois... Ah, eu tinha colocado um... Isso aqui eu não vou botar, não, tá? Porque perde tempo, assim. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Perna direita, né? Não é isso, gente? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. De forte. Rezando também. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Eu fiz aqui. Um, dois, três, quatro. Agora vai ser. Um, dois, três, quatro. Pisa, frente, pisa. And, pisa, frente, pisa, trás. Pisa, frente, pisa, trás. Um, dois, três, quatro. Ó. Três, dois, três. Três, dois, três. Um, dois, três, quatro. Tá, ó? Um, dois, quatro. Então, enquanto o pé faz. Um, dois, três, quatro, leque. Um, dois, três, quatro. Então, é. Um, dois, três, quatro. De forte. Um, tá vendo pra ver? Eu vou pôr esse espaço, gente. Vamos ver aí. Vamos ver. Isso é melhor pra achar. Não sei se vocês estão vendo. O meu pé. Isso é melhor, né? É, tá melhor. É, tá melhor. É, tá melhor. É, tá melhor. Um, dois, três, quatro. É, tá melhor. É, tá melhor. Um, dois, três, quatro. É, tá melhor. Fingu, figg, fez. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três. Um, dois, três, uns, dois, dois, cinco, dez, seis, sete, oito, cinco, e oito. Um, dois, três, dois, três, dois, três, dois, um, dois, um, dois, quatro, cinco, Como é que tá bom, vamos lá. Se eu pegar aqui... Um negócio... O que eu vou fazer? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Gente, ó. Tá, 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 tá. Por trás e... Vamos fazer toda a sequência pro próximo vídeo. Pra ser com música. Eu não vou botar no mesmo vídeo porque você tem que ver se eu ganho algum dia aí. O que eu tô vendo? Tá difícil. Não é porque tal dia. Ainda temos um patrocínio legal. Não tá gerando receitas. Demorando muito, mas a gente tem. Importante é não parir. Então, é... Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tapa, 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 tapa. 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 As costas. Um, dois, três, quatro. 5, e bem no bumbum, ó, 5, 6, 7, 8, 1, 2, aqui gira 2, ó, 1, 2, 3, 4, ó, 1, 2, 3, 4, agora eu vou pegar a esquerda, 1, 2, é, 1, 2, 3, vamos tocar dentro. 1, 2, 3, 4, ou o que eu acho é esse, 1, 2, 3, 4, girou, 1, 2, tá? Então tá, e aí, gostou? Já se inscreveu no meu canal? Se inscreve, compartilha, deixe seu comentário, ative o sininho das notificações, e quem, deixe seu like, né, que é o principal, e quem puder, que quiser colaborar, como eu trabalho com qualquer quantia, meu chapéuzinho visual, embaixo tem a chave do meu pix, tá? Grande beijo, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo da nossa Comandiana com Música.